Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo! Se tem alguns doces que marcaram a infância de todo mundo, o pirulito com certeza é um deles, quer ver? Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem aqui quando criança não quis ter um pirulito igualzinho do Chaves? Esse pirulito era pura ostentação entre a garotada, ou então ficava enchendo o saco da mãe quando ia no mercado ou na vendinha só pra ganhar um pirulito de chupeta. Aquilo sim era um sabor de infância, puro açúcar, mas não tinha uma criança que não adorasse. Tem também aqueles pirulitos azuis que pintam a língua, no meu caso manchava a língua, a boca, os dentes, o rosto inteiro e até as roupas. Coitadinha das mamães, né? Elas que sofriam com os filhos parecendo a turminha dos Smushes, todos azuisinhos. Outro que fazia sucesso era aquele que tinha os desenhinhos pra pintar a língua, geralmente é uma abóbora ou uma caveira de Halloween. Com certeza muita gente também vai lembrar dos pirulitos plushie pop, aqueles que pareciam uma caneta ou um batonzinho, onde o pirulito voltava pra embalagem se a criança não quisesse mais. Mas esse também era um artigo de luxo, né? Em tempos de Páscoa, minha mãe também sempre fazia pirulito de chocolate, com o formato da carinha de um coelhinho. E o pirocóptero, lembra? Ele vinha com uma hélice que encaixava na pontinha do cabinho que você girava pra ele sair voando. Tinha os pirulitos do Zorro, maçã do amor que era enorme, aqueles que tem formato de coração, tem os de iogurte, os que tem a goma de mascar por dentro. Eu adorava aqueles que a haste do pirulito servia de apito. E os chupa-chups, lembra dele? Esse tem uma história curiosa. Quem inventou a logo desse pirulito foi ninguém mais, ninguém menos, do que o artista Salvador Dalí. Aquele que tem as obras com os relógios derretidos, sabe? Ele mesmo. Também existe uma empresa americana que faz pirulito com todos os sabores, que são, no mínimo, bem exóticos. Como, por exemplo, sabor vinho, cerveja, absinto, bacon e até sabor leite materno. Curioso, né? E aí, faltou algum pirulito que marcou a sua infância? Que tal a gente fazer um dia só com os doces de antigamente? Hum, deixa a sua sugestão aí pra gente. Esse foi o Água na Boca de hoje. Semana que vem tem mais, para o RBV Notícias, Angélica Alves.